Era o último dia de aula e os alunos resolvem presentear a professora. O filho do dono de uma doceria lhe dá uma caixa. A professora dá uma sacudida e pergunta. Isso daqui é bombom, né? Acertou, professora. A filha do dono da livraria lhe dá um embrulho. Esse daqui está pesado. Eu acho que é um livro. Acertou, professora. O filho do dono do bar lhe dá uma caixa. Ela nota que a caixa está vazando, passa o dedo, apanha uma gota, experimenta e arrisca dizer. Isso daqui é um vinho? Não, professora. Ela experimenta mais uma gota. Isso daqui é um uísque? Não, professora, não é. Ah, então eu desisto. O que você me deu? Aí o menino vai e responde. Eu lhe dei um cachorrinho.